A proposta do Botafogo por Vitinho, do Burley da Inglaterra, é de 8 milhões de euros mais 2 milhões de euros em bônus. No entanto o clube inglês pede 12 milhões de euros, cerca de 73 milhões de reais, para liberar o jogador neste segundo semestre de 2024. A informação é do site GE na noite desta segunda-feira. O Botafogo mantém a esperança em contratar o lateral direito de 25 anos, e tem o desejo do jogador como trunfo. Vitinho, quer atuar no clube e acredita que pode se desenvolver no futebol brasileiro. Como a janela se encerra na próxima segunda-feira, 2 de setembro, o Botafogo tem outros nomes no radar, mas mantém Vitinho como prioridade. Compartilhe sua opinião nos comentários, e se você gostou do nosso conteúdo, não se esqueça de deixar seu like, se inscrever no canal, e ativar o sininho para não perder nenhuma novidade sobre o glorioso. E aí Obrigado.